oi fala esse é o primeiro presente da da elisa a gente eu tô levando ela no balé cinderela no balé de nova york ea gente está na pay station de nova york e eu estou esperando a esse povo todo subir antes de eu subir que é muita gente eu não gosto de ir na escada rolante com criança e um monte de gente que acabou de parar o nosso trem aqui eu tenho tempo eu vim super cedo o balé começa começa uma da tarde e e acho que 11 e meia ainda eu tô super perto já aqui é a pay station de manhattan a gente está no central park ali é o plaza o plaza do kevin vem eles aqui a gente está na entrada do central park e ali é o plaza do kevin que o kevin ficou quando ele quando ele veio pra nova york pra quem não sabe o kevin do esqueceram de mim você quer ir no parque mas a gente vai no balé aqui do lado do central park o central park está aqui nas minhas costas aqui tem aquelas aquelas carroças sei lá como é que é o nome e eu estou com a elisa vamos elisa está com frio eu estou do lado plaza também que é onde eu falei né no vídeo eu tô achando o máximo tá onde o kevin onde o kevin se hospedou é ai desculpa meu amor eu tô perto do do balé já então é isso gente esse vlog que eu vou fazer mas eu vou fazer eu vou gravar pra vocês o balé também e eu antes obviamente vou dar uma passadinha na entrada do plaza para que vocês vejam não entrar lá dentro que tem um monte de limusine um monte de coisa ainda vão achar que eu vou entrar pra pagar e eu soube que um um quarto aí é um absurdo de cara mas enfim e agora não é hora né que eu tô a 30 minutos do do balé mas eu vou mostrar pra vocês o plaza dá uma olhada peraí aqui nas minhas costas ali ó tá vendo olha lá central plaza o do Kevin vou até tirar uma foto e é isso gente eu vou agora andar umas duas quadras e daí eu já chego no balé e eu ligo pra vocês ligo vocês de novo ligo a câmera de volta tá beijo o que você vai ver que balé que você vai ver cinderela e é bacana só que a mãe vai ter que desligar que todo mundo fica de olho aqui ai olha a lol que ela ganhou de aniversário que linda vou lá gente e aí eu vou lá e aí Você quer ir para a frente? Ela quer ir para a frente. Você quer ir para a frente? Obrigada. Você deveria perguntar. Claro que você pode. Vão para a frente. Eu quero ir para a frente. Eu posso ir para a frente. Eu posso ir para a frente. Ok, eu posso ir para a frente. Ok, eu posso ir para a frente. Você está pronta? Oh, legal. Oh, legal. Obrigada. Como você está? Todo mundo está no show? Faz um autógrafo? Não. Você tem um pen? Nós fizemos. Oh, legal. Ok. Depois do teatro, a gente foi ver a Cinderella no New York Ballet. E agora a gente passou na Bakery, Magnolias Bakery, e compramos uma montanha de cookies com creme para a Elisa. A Elisa que... Oi, deixa eu arrumar vocês aqui, gente. Desculpa. A Elisa que escolheu. E eu peguei hot chocolate. E eu estou travando. Gente, desculpa, tá? É assim, ó. Agora é bom. E eu peguei o hot chocolate, que é muito bom. E agora eu peguei um monte de outras coisas que eu estou levando lá para casa. Estou levando cupcake, estou levando banana pudding, que aqui é muito... Todo mundo adora o banana pudding da Magnolias Bakery, que eu super recomendo. Você vem aqui comer. Tá bom isso aí, Elisa? Tá gostoso? Eu acho que tá mesmo. E tava bom o balé? Você gostou? No final a gente tirou foto, infelizmente, da peça. Eu não pude gravar nada da peça, porque era super proibido. Mas no final eu gravei ela dando beijo e abraço lá em todos os bailarinos da fé. Mas enfim, gente. É isso. Agora a gente vai... Daqui a gente vai pegar o metrô e ir pra casa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vlog entre mãe e filha. Só eu e a Elisa. É o aniversário dela essa semana. Então foi o primeiro presentinho dela, foi essa peça que eu quis trazer ela. O aniversário dela é na quarta-feira. Que delícia. Aniversário dela é na quarta-feira. Eu quis trazer ela na peça pra ver que ela queria muito ver uma peça de balé. E é isso, gente. Ah, e eu dei uma LOLzinha pra ela também. Aquelas bonequinhas, sabe? Antes de vir ela abriu uma LOL. Muita gente. Beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau.